Fala galera do canal Gilgamer, vocês estão suave? Vamos fazer uma partida aí de tanque Hoje jogando aí com a skin épica do pedregulho Vamos aí para uma partida em equipe E vamos ver o que vai ser da partida aí Bora para o game Estou jogando aqui no meu tram A avenida de carro Então vai estar passando bastante carro aí Está bastante movimentado Vai encostar um pouco a porta Para ver se a gente consegue Diminuir um pouco o bagulho aí, né? Vamos lá Vamos lá para o top Vamos ver qual vai ser da partida aí No final mostra um pouco da build que eu estou usando deles Cato, alguém queira Vamos lá, build a tank Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vai começar já. Deixa os arrombados ficar ligando aí. Matou nós dois. Aff. Aff, Lucas. Tá louco. Deu mole. Olha o lag batendo. Olha. Do nada esse lag sobe. Ah, que chato, velho. Vou bloquear todas essas porras de número aí. Vai ligar pra quem tem tempo, seus merda. Ah, caramba. Sai fora. Dá licença pra o seu banheiro. Como é que você tá? Bem. Tá tarde. Deu, guardão. Vamos ver hoje? Tá resolvendo a minha velocidade. Vamos lá na mesa ali pro seu banheiro, cara. Isso que eu vim cagar aqui na loja. Vamos lá. 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 Vamos tentar levar a torre dos caras aqui. A gente não tem ninguém protegendo, mano a mano o cara não vem não, sabe que não aguento, vem, correu feioza. O que é essa força? Que merda. Eu fui até lá atrás para encher vida e não enchi a vida. Que merda não? Vamos voltar lá, eles estão correndo. Essa esquina é muito louca, velho. Onde? Está muito bichão, cara. O bichão é muito grande. Falou, menino, obrigado, viu? Falou, doutor. Oi, até prestar sua bicicleta, deixa eu ir lá, mano? Da Carol, cara. Da Carol? Bonita, né, cara? Agora eu vou buscar vidro. Estou trazendo a mão, vindo na pé, mano. Que horas são esses? Três e meia. Três e meia? Não dá tempo. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o stun. Stun de uma hora. Oxi. Esse é meu, hein? Cara, eu estou adorando essa skin, velho. Olha o lag, olha. Do jeito que o bicho anda. Por causa de lag. Vamos ver se ela aguenta com o ratão. Caralho, não ia aguentar não, hein? Está correndo ainda, ó. Pega ela, pega ela. Já era. Deixei ela na merda. Vamos ver se essa de cima aqui aguenta porrada. o que é que está aqui é ruim, tío. Esse cara tá nem aí. Ah, é para escorrer, é para escorrer, é para escorrer, amor. Está acima deles. Vamos para cima deles. Olha quantos caras estão lutando lá, eu só estou destruindo a torre. Vamos pular lá, esperar os mínios. Vamos pular lá, vamos pular lá. Está achando que é moleza, rapaz, está achando que é moleza. Aguentei pouco porrada. Está achando que é moleza mesmo. Ai, caralho. Se liga na minha life. Está tipo como? É moleza mesmo. Olha só. Pera... Já era. Bora tá com a geral agora Já era Deu ruim pros caras aí Conseguimos a vitória aí Com a skin hectare do pedregulho Jogamos aí com uma build tank Não tá mostrando a build pra vocês agora Ó, usamos aí um Botas guardiã pra te dar velocidade de armadura Depois usamos aí radiação imperial Pra poder te dar vida Mais armadura e regeneração de vida Depois usamos aí o escudo cristalino Que vai te dar vida E mana também Pra poder você ficar dando aqueles choques Depois a gente usa aí a divindade vingativa Que vai te dar força e dano E você ativa ela pra poder Você vira um espelho, né? Conforme o dano que o adversário te dá Vai voltar em dano pra ele Depois a gente usa um coração de titã Pra poder te dar força e vida E por último a gente usa aí um poder de aço Que vai te dar armadura Velocidade de movimento Beleza, galera? É isso aí Se você gostou Se inscreve no canal Deixa seu like E tamo junto E aí